Oiê, Lolitos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Twilight Sparkle, novamente no canal do Lui e Harriet! E hoje eu estou aqui no Toca Life World para fazer uma trollagem com as meninas! Elas vão conhecer a creche que a Harriet decorou. E eu troquei o suco que ela deixou na geladeira pela posição de virar bebê! Então, vamos ver no que vai dar! Bom, meninas, então aqui é a entrada da creche. Olha só, já tem uma área de brincar. Uh, que legal! Quantos brinquedos! Vou até escorregar! Uhul! Muito legal, hein, Harriet? Gostei! É tão fofinho! Aqui pra cá nós temos uma outra salinha, ó! Que tem essa casinha muito fofinha, tem várias coisinhas, uma mesinha pra desenhar. Aqui é o quarto, olha só! Uau, que bonitinho, Harriet! Que fofinho! Ai, vou até tirar um cochilinho aqui. Rainbow, Rainbow, agora não! Eu tava brincando, gata! É tão fofinho, eu tô adorando! Olha esse ursinho, que gracinha! Ai, que bonitinho! Bom, meninas, agora pra lá nós temos a cozinha! Cozinha? Eu vou vir cozinha! Uau, que legal! Ah, tem mamadeira! Ah, papinha! Hum, que vontade de comer papinha! Agora não, Pink! E aqui é o banheiro, olha só que bonitinho! Bem bonitinho mesmo, mas minha parte favorita foi a cozinha! Ai, que bonitinho, Harriet! Que gracinha! Que fofinho! Olha o ratinho! Ai, eu nem sei qual foi minha parte favorita, tá tudo tão bonitinho! É, que bom que gostaram! Aproveitando que a gente tá aqui, vamos tomar um suquinho! Eu guardei um suquinho aqui na geladeira pra gente tomar! Boa ideia, eu quero! Ih, eu quero! Primeiro pra mim, primeiro pra mim! Tudo bem, querida! Apple, Rainbow, vem cá, vamos tomar um suquinho! Peguei aqui o meu, aqui está o seu, Pink! Obrigada! Um pra você, um pra você! Opa, é pra Rainbow Pink! Ah, desculpa! Pra Apple, sobrou um! Vamos tomar, vamos lá! Parece estar muito bom! Hum, que delícia! Ai, ai, muito bom! Deixa eu tomar, vamos lá! Hum, que delícia, Harriet! Ai, que gostoso! Deixa eu tomar o meu Logan, que a Pink bebe! Hum, que delícia, sou muito bom! Ai, ai, obrigada, meninas! Hum, tem que admitir, ficou gostoso mesmo! Ei, o que tá acontecendo? Ah, o que é isso? Ah, o que? Ah, vocês viraram bebês! Você também, o que? Nós viramos bebês! O quê? De novo? Como assim? Como isso foi acontecer? Eu não sei, mas suspeito desse suco! Ué, mas eu não coloquei nada nele! Ou vocês estão trolando a gente? Apple e Rainbow, vocês estão trolando a gente de novo? Não, não! Porque senão eu também não teria virado bebê, né, Flutter? Ai, gente! O que foi, Pink? Eu tô com a vontade de fazer bagunça! Engraçado! Eu também quero fazer bagunça! Ai, eu também tô com pouquinha de vontade de fazer bagunça, sou! Então vamos lá, vamos brincar! Deixa eu guardar o copinho e vamos brincar! E vamos pular, pular! Ei, eu também quero! Eu também quero! Não, eu vou pular, eu vou pular! Não, só eu! Dá licença, Ribble Dash! Não, eu também quero, Pink! É, eu quero ficar sozinha no pular, pular! Já que essa bobinha aí não quer dar licença, eu vou ficar aqui na casinha! Vamos brincar com o ratinho? Vou dormir com ele! Ai, ele caiu ali atrás! Eu vou pegar salsicha! Vamos dormir juntos, salsicha! Ei, eu também quero! Ai, tá me dando um soninho! Eu acho que eu vou dar um cochilinho no quarto! Eu vou! Eu vou chorar! Eu vou chorar! Eu quero a minha mãe! Meu Deus do céu, mas o que será que aconteceu com nós? Eu não sei, mas eu tô com muita vontade de fazer uns rabiscos! Você quer desenhar comigo, Froschai? Ai, eu vou dormir um pouquinho, depois eu vou, tá bom? Tá bom, então! Deixa eu ir lá fazer uns rabiscos! Olha que tanto de lápis colorido! Eu quero! Nossa, que tanto! Meu Deus! Ai, eu também vou querer desses daqui! Olha que tanto! Casinha! Nossa, e kit de slime! Meu Deus do céu! Deixa eu fazer uma slime aqui! Como será que faz slime? Eu sou um bebê, eu não sei fazer slime! Ó, tá falando aqui na caixa, mas eu não sei ler! Uai, então eu vou dar uma... Olha! Fiz uma slime! Ai, grudou na minha cara! Socorro, gente! Alguém me ajuda! Ei, eu quero brincar com o chocólio! Não, eu que tô brincando! Eu vou no pula-pula! Não, pique! Então eu vou ficar no balanço! Você não vai! Ai, ai, a slime grudou no meu rosto! Alguém me ajuda! Eu quero uma slime também! Me dá esse slime aqui! Agora ela é minha! Ah, grudou no meu rosto! Quem me ajuda? Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, ai! Ai, saiu! Ai, ai! Deixa ela ir agora! Ai, ai! Eu acho que eu fiz cocô! Que fedor, Harry! Você tem que trocar essa fralda! Não tem ninguém pra me ajudar! Então se vira! Ah, nem fralda! Por que só você tem com essa fralda chique? Eu também! Ai, Harry! Eu tô com sono! Eu acho que eu vou lá dormir Às vezes lá tem alguma roupinha, se você quiser, né? É mesmo, eu vou lá fuçar Pra ver se tem alguma roupa Deixa eu só trocar minha frota primeiro, né, querida? Eu vou até um cochilo, até agora não fui Ai, isso sim é tão bonitinho Eu quero dormir com algum ursinho Com algum brinquedo Eu acho que Eu vou dormir com esse cachorrinho aqui Deixa eu dar só uma escorregadinha Eu também quero Deixa eu subir Ui, ai, Rainbow Quem mandou você ficar na frente? Uh, Joaninha, uhul Piuí, piuí Eu vou de novo, vou de novo Acho que eu tô até, eu até perdi o sono Ai, eu quero ir de novo, de novo Ui, uma slime Eu quero, ai, como que tira Ai, que legal Grotou no meu rosto também Que nojo Ai, que bonitinho, ai, guardou de novo Uh, slime Isso me deu fome Isso me deu fome Deixa eu puxar lá na cozinha Pra ver se tem alguma coisa legal Deixa eu guardar meus brinquedos Se não, não dá Papinha Hum, que delícia Eu quero mamar Mama Ai, que delícia Deixa eu ver na geladeira Que tanto de leite Eu vou tomar tudo Ah, você saiu do pula-pula Então eu vou lá Uhul Eu quero brincar Eu quero brincar Uhul A casinha de novo Ai, deixa eu pegar esses desenhos aqui Ai, não dá pra subir aqui, né Deixa eu pegar Ui Ai, meu Deus Ficou preso Deixa eu pegar Ai, eu vou rabiscar tudo Ui, que vontade de fazer isso Não sei porquê Peraí Um violão Que legal Ai, ficou preso da minha cabeça Sumiu aqui da minha cabeça Ai Não, eu quero tocar um violão Ih, ih, ih Deixa eu ir no pula-pula Ah, vou tocar violão Enquanto eu pulo Lari, lari Lari, laru Eu também quero violão Não, não, não Você vai balançar Se você quiser, Fluttershy Eu que todo pula-pula Eu também quero Ah, Fluttershy Tá me atrapalhando Ai Quer saber? Eu acho que eu vou tomar banho De uma vez Deixa eu tentar Ligar o chuveiro Vamos lá Ai, que piscininha gostosa Eu poderia ficar aqui pra sempre Ai Como eu sou bebê Eu não sei ler agora Eu esqueci como que ler Bonitos pra vocês vejam Eu esqueci como que ler Ai Mas pelo menos vocês podem Deixar o like e fecham aí no vídeo Por favor Deixa o like e fecham Para Harry de bebê Eu acho que é esse shampoo aqui Eita Esse daqui, ó Esse aqui de ratinho Deve ser um shampoo Deixa eu colocar aqui Vamos lá Shampoo Ah Meu cabelo Ficou rosa Ai Que susto Ai Um bicho papão Fuxa com as paladeiras É bom que tem um bicho papão Ai Ai Aqui Ai O bicho papão Ai Ai Meu Deus do céu Ai Vamos esconder Ai Eu vou deitar aqui no bercinho Ai Mas como foi ficar Meu cabelo ficou assim Hehe Ai Deixa eu tentar enxaguar 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 Ai A uva voltou no irmão Ai Graças a celeste Ai Não gostava mais Ai Acho que eu vou largar a mão É É É É De tomar banho Eu vou caçar uma roupa pra mim Ai Deixa eu ver Uma roupinha aqui pra mim Ei Eu tava menino Hei Eu vou bagunçar seus brinquedos Ah Deixa eu abrir esse baú Eu vou esconder tudo aqui Não dá pra pôr Hei Eu tô triste Ai Quantas roupinhas Ai Meu Deus Qual que eu coloco Qual que eu coloco Ai meu Deus Quantas roupinhas Ai Eu acho que eu vou colocar essa daqui Pra ficar parecida da garota na mina Igual lá no outro vídeo Vou colocar essa chupeta aqui Porque eu estou com vontade De ficar com chupeta E chapéu Ah Não tem nenhum que combine Tudo bem então Eu tô tão fofinho E deu um soninho Ai 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 Essa Harriet me acordou Roupinhas Deixa eu ver De morango Deixa eu pegar uma chupetinha pra mim Ah Mas aí não vai ter que ter uma maiton Não 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 Eu vou só colocar Ah Não Não Ficou feio Ai Deixa eu bagunçar tudo Porque eu tô com uma vontade de bagunçar Sabe Apagar as luzes Ui Joga as camas pra cima Uhul É Agora eu vou voltar a Demi Mais tarde Acho melhor eu ir dar uma olhada nas meninas Pra ver se está tudo bem Meninas Vocês estão aqui? Meninas? Hehehe Eu quero minha mamãe Hehehe Ai Eu quero meus bichinhos Ai Eu quero mais mamãe Hehehe Ai Eu quero voltar ao normal Hehehe Eu quero sair daqui Hehehe Hum Pelo visto minha trollagem deu certo né Twilight querida O que você disse? Twilight O que você disse? Twilight Trollagem O que Twilight? Sim meninas Isso tudo foi trollagem minha Ai Eu não acredito nisso Hum Ai Eu tô com fome Ai Twilight Olha o que você fez A gente teve que se virar aqui sozinhas Ai meninas Foi uma trollagem Mas não se preocupem Amanhã vocês vão voltar ao normal Agora eu vou ajudar vocês aqui no que precisar Ai Eu aposto que foi aquele suco Isso mesmo Eu troquei o suco que a Harry tinha deixado lá Pela poção Mas da outra vez quem bebesse poção Virava bebê no outro dia E não no mesmo instante É que dessa vez eu fiz uma poção mais concentrada Entendeu? Hum Twilight Sim Pinky É que assim Twilight De tanta fome que eu tava Eu acabei bebendo o copo que sobrou da poção Tem algum problema? E os beijos de hoje vão para Ana Lúcia Borges Para Ana B E sua irmã Maria Carol Para Yasmin Fofis Gamer Para Blackpink Underline Oficial 134 Para Ana Para Rana Letícia Dias E para Júlia Diniz Soares Beijos E um beijo pra todos vocês E bye bye meus chuchuzinhos Tchau 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 gente Foi Lolitarda Tchau tchau galera Tchau 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 tchau